Fala, parceria! Se você está aqui, é porque você vai prestar os principais vestibulares do Estado de São Paulo, FUVEST, UNESP e UNICAMP. E eu estou aqui para te oferecer uma revisão específica para essas provas. Me apresentando rapidinho, eu sou o professor Vareta, trabalho em pré-vestibulares aqui no Estado de São Paulo há mais de 20 anos, tenho muita experiência nessas provas, prestei essas provas na minha fase como aluno, e hoje sou professor especialista nos vestibulares paulistas. Cara, tão especialista que o Jubilu lá da Prova Total me convidou para gravar um módulo sobre Geografia de São Paulo lá na plataforma dele, lá na Prova Total. Cara, isso aqui é só para falar para você o quanto eu manjo desses vestibulares. E eu sei que você também está cansado de pegar apostila, pegar cursinho, que vem aquele monte de questões de uns vestibulares que você não sabe nem de onde são, e falta questão daquilo que você realmente quer prestar, daquilo que você realmente quer se preparar. E é para isso que eu montei essa revisão. O que vai ter nessa revisão? São 24 aulas gravadas, então já estão lá para você acessar na hora que você fizer a inscrição, com os principais temas que caíram nesses vestibulares nos últimos 5 anos. Além disso, nas aulas existem listas de exercícios. Listas de exercícios só com questão Fulvestre ou Mestre Unicamp. Esquece o Enem, esquece de outras coisas. Estamos focados nessas provas. Além disso, tem resumos em PDF para que você possa ter um resuminho com você na hora que você quiser fazer suas revisões ou na hora que você estiver estudando, fazendo suas questões. Mais do que isso, também vou te entregar 3 simulados para você conseguir se preparar daqui até a primeira fase da Unicamp. E digo mais, como bônus, eu separei duas aulas específicas sobre a geografia de São Paulo dos temas mais cobrados. Se você já resolveu muita questão, você sabe que o relevo de São Paulo aparece bastante. Então, como bônus, ainda vai uma aula sobre o relevo de São Paulo e uma aula sobre a hidrografia de São Paulo. Além de um grupo de WhatsApp onde a gente pode tirar algumas dúvidas. Cara, não estou aqui para te enrolar. Se você quer se preparar de verdade para os vestibulares paulistas, vem com um professor do Estado de São Paulo que vive essas provas todo ano. Clica no link aqui embaixo e vem fazer parte dessa mega revisão.